E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem Vou aqui preparar algumas sobremesas para ser de ano novo E vou estar mostrando para vocês Vou começar aqui com um pudim, gente, um pudim de leite condensado Que para mim é o melhor de todos, não tem igual, gente É o tradicional, é o que eu gosto Acho que toda gente gosta, né? De um pudimzinho de leite condensado Então bora lá fazer esse pudim que é simples, fácil e saboroso Bem, meu povo, é isso aí, ó O pudim já está na forma, a forma foi untada com açúcar caramelizada Levei ao liquidificador três ovos, uma lata de leite condensado A mesma medida de leite, liquidifiquei Coloquei aqui na forminha, agora vou levar ao fogo, né? Vou cobrir com papel alumínio, colocar na tampa E levar ao fogo e banho-maria por volta de 40 minutos Esse pudim não é grande, é um pudim considerado pequeno Então ele vai cozer mais rápido do que se fosse um pudim grande, né? Então tá aí, três ovos, uma lata de leite condensado A mesma medida de leite Muitas pessoas não sabem fazer, né? Esse pudim tão simples, né? Tradicional, tão antigo Então tá aí, se você quer fazer, junte isso tudo no liquidificador Liquidifique, depois coloque em forma caramelizada Leve em banho-maria E espera o cozimento Que vai ficar uma maravilha Bem, meu povo, o pudim já está aí, ó Já está em banho-maria, né? Agora vou tampar aqui o tacho E deixar cozer, né? Depois eu mostro pra vocês como ficou esse pudim Enquanto ele cozinha, eu vou cuidando de outras sobremesas, né? Aqui fazendo a sobremesa, gente, ó E a lareira todo vapor, né? Por conta do frio, que tá bem frio Então a lareira tem que estar acesa Pra aquecer a cozinha Senão a pessoa treme de frio Bora lá, então, né? Preparar mais uma sobremesa aqui pra ser de ano novo Vou preparar uma mousse de maracujá Olha, eu não tenho maracujá aqui Então vou estar usando polpa de maracujá Vou estar usando duas caixinhas de natas Que é o creme de leite Duas latas de leite condensado E vou usar uma folha de gelatina E o bom e velho liquidificador, né, gente? Então bora lá preparar essa mousse de maracujá E é isso aí, ó Tenho a minha mousse de maracujá prontinha já Vou levar ela pra geladeira Deixar ela ficar com consistência melhor, né? Pra depois servir, né, gente? Ela é uma sobremesa aqui da ceia De ano novo, do nosso ano novo E eu usei o quê? Duas caixinhas de nata, né? Creme de leite Duas latas de leite condensado Condensado Uma lata de polpa de maracujá Uma folha de gelatina sem sabor, né? Que é pra dar uma consistência mais durinha E depois eu mostro pra vocês como ficou o pudim E vou agora preparar mais uma sobremesa Bora lá, então, né? Vou dando aumento aqui, olha Na minha terceira sobremesa Eu vou estar usando um pacote de boca doce É um pozinho, né? De pudim, né? Com sabores E tem vários sabores Mas eu escolho de baunilha Vou estar usando café Eu dissolvi uma colher de café aqui Gente, café solúvel e água quente Quatro colheres de açúcar Essa nata aqui vai ser usada para o chantilly Para o chantilly eu uso essa Porque ela é mais grossa, mais espessa Vou estar usando bolacha maria E vou estar usando meio litro de leite Então, o quê que eu vou fazer? Vou acrescentar, olha Esse pozinho aqui, ó Em meio litro de leite Com quatro colheres de açúcar Vou levar ao fogo E deixar, depois que levanta a fervura Eu vou deixar ferver por dois minutinhos Depois eu começo aqui a montar, né? O meu doce Esse doce se chama o doce da casa Que nós conhecemos como doce da casa Por acaso é uma sobremesa que eu gosto muito Bastante mesmo E vou mostrar aí para vocês Como é que se faz essa sobremesa deliciosa E aí, ó O creme está prontinho, né? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar a tacinha, gente Tá vendo? Então eu vou colocar esse creme no fundo da taça Vou molhar a bolacha no café Colocar por cima E vou intercalando assim E a última camada Eu faço com chantilly, gente Então eu vou montar aqui Para vocês verem Como é que vai ficar, ok? Bem, já coloquei aqui uma camada de creme Molhei a bolacha no café, gente Eu gosto de deixar ela bem molhadinha, né? Para dar aquele sabor, né? O contraste, o sabor no café Então eu vou colocar mais uma camada de creme Aqui por cima Deixar assim um espacinho considerável E vou cobrir com chantilly Pronto, já estão quase finalizadas Agora eu vou bater as natas Para fazer o chantilly E vou cobrir essas tacinhas com as natas Gente, esse doce é gostoso demais Doce da casa Eu trabalhava em restaurante Era chefe de cozinha E fazia demais essa sobremesa É uma sobremesa deliciosa, viu? Então faça aí na sua casa Que você vai gostar bastante Já tem aqui o chantilly batido, né? Bati uma caixinha de natas Com duas colheres de açúcar Para fazer o chantilly Agora eu vou cobrir as tacinhas, gente E volto para mostrar para vocês Como é que ficou O final dessa sobremesa maravilhosa Doce da casa Prontinho, olha Cobri com o chantilly Amassei umas bolachinhas Polvilhei por cima Ela fica assim, a taça, olha Tá vendo? Uma camada de creme A bolacha Mais uma camadinha de creme E o chantilly por cima E é maravilhosa, gente Deliciosa mesmo E é isso aí, meu povo Finalizei aqui as sobremesas Que eu vou servir na ceia de hoje Fiz cinco taças, olha De doce da casa Um pudim de leite condensado Essa mousse de maracujá Eu não usei a fruta Eu usei a polpa, né? Porque eu não tinha fruta Então usei a polpa do maracujá Nunca fiz assim com a polpa do maracujá Espero que resulte E fique bom, né? Então bora lá Virar formiguinha hoje, né, gente? Hoje pode Hoje pode dar o luxo De comer um docinho, né? Não pode é comer demais, né? Porque tudo demais faz mal, né? E é isso aí Espero que você tenha gostado De ver as sobremesas Que eu preparei para essa Seja ano novo Se você gostou Já deixa um likezão topado aí Se não é inscrito Gostar desse tipo de conteúdo Te convido a se inscrever no canal E no mais Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau